Bom, nesse vídeo eu vou mostrar todas as formas possíveis de ganhar ouro no Brawl Stars e no finalzinho eu vou dar algumas dicas de como economizar ouro e tal e vai facilitar muito na hora de você subir a sua conta, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, a primeira forma é no Brawl Pass, mano, onde você vai ganhar muito ouro e tá aparecendo aí na tela tudo de recompensa que você ganha, do primeiro patamar aí até o 70 e tá aí o Brawl Pass normal e tá meio pago, mano então você ganha muita recompensa assim até mas precisa ser melhorada, obviamente enfim, esse novo sistema ajuda mais jogadores que jogam o jogo todo dia do que jogadores que não jogam muito então se você não jogar muito o jogo você vai ter muita dificuldade na hora de subir troféu na hora de eu pagar um Brawl, enfim então você vai ter muita dificuldade de subir a sua conta e se você só entrar e fazer as recompensas diárias já vai estar te ajudando bastante, beleza? então é uma questão de, sei lá, de 10 minutos até, sei lá, 15 minutos você consegue fazer as missões e depois sair não tem nenhum problema, só fazer as missões do Brawl e depois sair então mesmo assim você vai estar subindo a sua conta, vai ficar bonitinho enfim, vocês estão vendo aí que eu comprei o Brawl Pass pago mas, bom, praticamente eu consegui de graça porque assim, mano, cada temporada você ganha 90 gemas 90 mais 90, 180 gemas então assim, mano, em uma temporada eu não vou conseguir comprar o Brawl Pass pago mas na outra eu vou conseguir então aqui, ó, exemplo se eu começasse a jogar o jogo agora se eu conseguir chegar até o patamar 70 eu ia ganhar 90 gemas aí na próxima temporada eu ia conseguir mais 90 gemas então eu ia conseguir 180 gemas e eu já ia conseguir comprar o Brawl Pass pago daquela temporada então, só fazer uma continha básica que você consegue ganhar, entre aspas, o Brawl Pass pago de graça então já ajuda muito a sua conta e só pra mostrar pra vocês, mano eu nunca sequer gastei um real no jogo, velho eu nunca gastei um centavo no Brawl Stars, velho vocês podem ver aí, ó calma aí deixa aqui, ó no nível de poder pulei sem querer, tá aqui, ó no nível de poder, ó eu nunca gastei um real no jogo mas aqui, ó já tem a conta praticamente semi-full só falta alguns Brawlers pra deixar no nível máximo mas, cara eu nunca gastei eu jogo o jogo há 4 anos e eu tô, mano tô subindo de boa, tranquilo e vocês podem ver, ó minha conta tá upada e eu tenho alguns Brawl Pass pago e outros não infelizmente beleza? então bora aí para a próxima dica bom, a segunda forma é estar em um clube não precisa ser, assim um clube focado em liga de clubes não, mano é um clube que tá ativo e que joga liga de clubes é isso, mano só isso já tá de bom tamanho porque assim, mano quando você jogar liga de clubes você ganha essas moedinhas vermelhas e dá pra comprar ouro como eu vou comprar agora aqui, ó quentinho de ouro e eu já ganhei mil de ouro, ó tranquilamente porque assim, mano quando você entra em um clube vai ter uma semana que você vai jogar liga de clubes né que é um é praticamente a liga estelar e a outra semana você vai fazer as missões do clube então as missões do clube é bem de boa também fazer não é tão difícil assim parece que é impossível mas não então é bem tranquilo então é assim por diante então assim uma semana você joga e na outra você faz missão em uma semana você joga e na outra você faz missão então é bem de boa bem tranquilo então vocês podem ver aí, ó que eu ganhei já bastante ouro e eu vou ganhar mais aqui, ó mais um pouco jogando aqui com vocês, ó eu já consegui bastante ouro vou conseguir mais ainda, ó vocês viram aí que eu ganhei mil e quinhentos de ouro, ó na tranquilidade então assim, toda semana eu ganho mil e quinhentos de ouro tranquilo e eu já tô quase colocando o do Brawler nível máximo e se eu fizer as missões agora eu consigo colocar um Brawler no nível máximo que é dois mil e oitocentos de ouro então aqui, ó meu clube só pra vocês terem noção ao nível do meu clube, ó eu não tenho grupo no Discord eu não tenho grupo no Zap e todo mundo pode entrar aqui de boa a única regra é jogar em equipe e, porra jogar a liga de clubes é apenas isso ó, mano chegou a liga de clubes jogar em equipe e jogar ela e pronto, acabou, mano as únicas regras são essas e vocês podem ver aqui, ó todos são peridos e aqui é bem organizadinho bonitinho e a minha... qual mesmo? e meu clube, mano tá na última liga, velho só pra vocês terem noção eu não sei aonde ver as ligas eu me perdi aqui, mano eu não sei aonde ver as ligas, velho acho que é aqui, não tá ligado aqui? explica mais o uso de... mas enfim, mano meu clube tá na última liga aqui, ó no meu perfil dá pra mostrar, ó tá na última liga enfim então só entra no clube que você vai ganhar bastante ouro beleza? então bora aí para a terceira forma bom, a próxima forma é claro subir do troféu mas não recomendo tanto assim, mano porque as recompensas não são tão legais também só tem um limite assim, no começo até que você ganha bastante ouro tá? mas depois disso mano, é ladeira abaixo se você não ganha muita recompensa e também não vale muito muito a pena você subir troféu mas mesmo assim de dar um apoio tá ligado? quando você ganha uma recompensinha outra ali porque você ganha, sei lá 300 de ouro 400 então dá uma animada o que o pessoal tá reclamando tanto nesse novo sistema é justamente as recompensas você ganha muito pouco ouro você ganha muito pouco ponto de poder então assim, mano mesmo as caixas sendo um câncer sendo um cassino sendo a pior coisa que os jogos de hoje em dia já inventaram mesmo assim te ajudava a subir a conta tá ligado? mesmo assim você ganhava bastante coisa aqui ó quando você chegava a nenhum patamar você ganhava uma mega caixa aqui você ganhava ponto de poder ouro você podia mano, podia vir acessório de graça poder de estrela então assim eu odeio as caixas e eu nem quero que elas voltem mas pô mano você precisa dar uma melhorada aqui ó nesses negócios aqui beleza? enfim mano então outro jeito de ganhar ouro te dá um apoio né? o que eu não recomendo muito é assumir do troféu beleza? bom, o próximo é claro jogando desafios sim, finalizando eles você ganha muita recompensa também se você finalizar um desafio assim ó quando tiver né dentro do jogo eu sei que muitas pessoas tem dificuldade na hora de fechar algum desafio mas a melhor dica do mundo pra vocês mano é o seguinte mano sempre joga no último dia e joga em equipe ou com os amigos velho mano, o Brawl Stars foi feito mano pra jogar em equipe com os amigos não depende de aleatório não depende da lupinha cara, mas você realmente tem que jogar em equipe com os amigos cara ah, mas não gosto mano cara, mas sai da sua zona de conforto entra em algum grupo de Brawl Stars e tenta jogar em equipe ou com alguém e tal enfim velho porque vai te ajudar muito na hora de você subir a conta e essas coisas eu sei que muitos vão falar ah, mas você já jogou desafio mano, eu já joguei porque eu jogo jogo há 4 anos eu já sei qual o melhor Brawler pra ir em cada mapa então, eu tenho confiança em mim e eu vou beleza? mas quem é novato quem tá jogando agora quem não consegue fechar muito bem o desafio o melhor conselho é jogar no último dia e por aí vai mano e jogar em equipe joga em equipe beleza? então, a melhor outra forma também de ganhar ouro é em desafio beleza? bom, e pra finalizar eu vou dar algumas dicas de como eu realmente economizar ouro e bom, a primeira delas é ter muita paciência ser organizado e não ser muito ansioso beleza? na hora que você tá subindo algum Brawler mano, o que eu recomendo é só comprar um acessório e um poder de estrela dele beleza? não precisa comprar os dois e também não precisa comprar os dois poder de estrela então, sei lá mano chegou no nível 7 compra um acessório chegou no nível 9 compra um poder de estrela fica lá fica lá bonitinho e quando você tiver todos os seus Brawlers upados certinhos e legais você compra as engrenagens deles beleza? então, você vai comprando uma por uma porque é meio de ouro é meio que caro ainda entre aspas então, você vai subir assim você vai economizar bastante ouro você vai conseguir subir vários Brawlers você vai conseguir upar vários também você vai ter bastante ouro na hora de fazer bastante coisa então, assim mano eu só tive organização com a minha conta se você tiver organização você vai ter muita opção na hora de escolher algum Brawler e essas coisas beleza? então, já mostrei todas as formas de jogo e a forma que eu consegui deixar minha conta assim, você nunca gastar um real dentro do jogo eu só uso as minhas gemas para comprar o Brawl Pass pago por isso que eu não tenho nenhuma skin, mano de nenhum Brawler assim, praticamente não tenho cara, vocês podem ver aqui essa skin foi tudo de graça eu não tenho nenhuma skin dentro da minha conta eu só gasto as minhas gemas no Brawl Pass pago e... bom, mano eu só tive a organização só isso mesmo mais nada, velho e eu fui subindo, velho fui subindo tranquilamente assim, mano eu ganhava um Brawler eu upava ele não deixava nenhum Brawler pra trás, mano o melhor artigo do mundo é não deixar nenhum Brawler pra trás vai subindo todos mas se você conseguir subir todos sei lá por 500 troféus depois 600 700 você vai ver que você vai subir tranquilamente você não vai ter tanta dificuldade e se você upar todos os seus Brawlers bonitinhos certinhos também você vai ter mais opção na hora de jogar a Liga de Clube e tal essas coisas beleza? mas esse foi o vídeo espero ter gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal é isso falou fui eu amo vocês bebe bastante água até a próxima e tchau eu sou um deus criatura ridícula eu sou um deus